Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que me planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que me planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de sua pele Um toque de amor Aos olhos do Pai 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 Legenda Adriana Zanotto